Uma vida de festas. E muita ostentação. As armas fazem parte do dia a dia destes criminosos. Estas fotos foram postadas nas redes sociais deles. Além dos golpes, eles faturam também com drogas. Aqui um deles faz a pesagem para distribuir maconha nas festas organizadas no local que eles chamam de Casa dos Talibãs. Nome que eles mesmos deram para a quadrilha. As meninas contratadas pelos integrantes da quadrilha entram na festa com bebidas que custam mais de 300 reais cada uma. Ao fundo, o letreiro aponta quem está pagando pela festa, os talibãs. O balcão repleto indica que o bar é bem abastecido e os convidados têm muita droga também à disposição. Cada festa como esta custava caro e os bandidos faziam questão de postar notas fiscais na internet. Em outra comemoração de mais um golpe, um dos talibãs usa uma pistola para abrir a garrafa. Tudo isso foi conseguido com o golpe do financiamento. Pelo menos três bancos foram lesados e 26 pessoas tiveram seus carros financiados sem saber de nada. O lucro nos últimos cinco meses ultrapassou 2 milhões de reais. Com dinheiro dos golpes, os integrantes da quadrilha ostentavam nas redes sociais com festas regadas a muito álcool e drogas. E compravam também carrões, como essa BMW Z4, que estava com um dos criminosos. Comprada de forma legal, mas com dinheiro obtido dos crimes que eles cometiam. Outros dois carros foram apreendidos, também comprados de forma lícita, mas com dinheiro do crime.